Vamos falar um pouco sobre o follow focos. Algumas pessoas não sabem, mas as câmeras de cinema não possuem o foco automático. Por isso, no cinema é utilizado o foquista, um profissional que vai ficar apenas cuidando do foco nas cenas. Hoje em dia, as câmeras mirrorless e DSLR já tem o foco automático. Principalmente quem fotografa acaba utilizando muito desse recurso. E para quem trabalha com gravação, sabe que é muito difícil estar utilizando o foco automático. Para alguns momentos, ele vai deixar a desejar. Por exemplo, se você quer, no início de uma cena, deixar um objeto em primeiro plano em foco e ao passar da cena, você altera o foco que vai ficar para o objeto que está em segundo plano. Muitas vezes a câmera não vai acertar o time preciso e a movimentação. Então, para isso, você precisa estar fazendo o foco manual. Só que o anel de foco, ele não tem tanta precisão assim. Então, qualquer pequeno movimento, você pode já ter perdido o seu foco. Para isso, utilizamos o follow focus, onde ele consegue entregar para a gente um movimento bem suave e preciso na hora de fazer o foco. Assim como os grandes estúdios de Hollywood utilizam o follow focus para o foquista conseguir acertar o foco, você também pode usar essa tecnologia nas suas produções, nas suas gravações. Ele é muito fácil de operar e também de instalar. Existe uma variedade muito grande de opções. Aqui, por exemplo, temos quatro opções de follow focus, cada uma com alguma particularidade. Você vai ter dos mais robustos aos mais leves. Os encaixes são diferentes. Então, vamos fazer a instalação do follow focus. E o follow focus vem junto com essa presilha. Você vai prender ela no anel de foco, com os dentes, vai fazer a engrenagem girar, fazendo assim a lente fazer corretamente o movimento de foco. Também é bastante comum que o foquista trabalhe um pouco mais afastado da câmera. Provavelmente o diretor e o diretor de fotografia vão estar próximos aqui. Então, utiliza-se o chicote para estar podendo dar algum distanciamento do foquista até a câmera. Você instala ele aqui. Então, o foquista vai poder trabalhar um pouco mais distante, com a mesma precisão de foco. E uma das grandes vantagens de estar utilizando o follow focus é podendo estar fazendo marcações precisas de foco. Aqui eu vou estabelecer que o primeiro ponto de foco vai ser esse. Então, eu faço a marcação. Posso aqui estar colocando um referente ao primeiro plano. Aqui, por exemplo, o segundo. Posso estar colocando o número 2 aqui. E digamos que o terceiro seja aqui. Então, para o operador de foco, fica muito mais fácil. Simplesmente o diretor da ação. E ele sabe que tem que se mover do ponto 1 para o ponto 2. Do ponto 2 para o ponto 3. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que vamos entrar em contato. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. E até o próximo vídeo.